Pode ser que vai estimular aquele folículo ali e vai voltar a nascer o fio ali. Mas se o fio tiver, o folículo tiver cicatrizado... Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto e último episódio da websérie Cabelos Masculinos. Já falei aqui sobre como você encontrar o melhor corte de cabelo pro seu formato de rosto. Falei também sobre como você cuidar do seu cabelo. Falei sobre como cuidar do seu cabelo se ele for quimicamente tratado, pintado ou alisado. E esse quarto e último vídeo aqui dessa websérie, vou falar sobre queda de cabelo e cabelo branco. Como você evitar, como você cuidar. E aí se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não assistiu os outros vídeos da playlist? Tô deixando a playlist aqui no card. Vai lá pra você assistir porque olha, muito conteúdo bom, beleza? Se você tá querendo dar um tapa no visu, dar uma melhorada ali no teu cabelo, pode ter certeza que essa websérie aqui vai ser tipo o pontapé inicial pro seu cabelo dar aquela mudada e ficar bem estiloso. E nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre queda de cabelo e cabelo branco, são duas coisas capazes de, cara, destruir a autoestima de alguns homens. São coisas que tem cuidado, tem tratamento, então o lance é abrir a mente e ver tudo que a tecnologia e a medicina já tem disponível ali pra gente pegar, lançar a mão e fazer esse tipo de tratamento. Vou começar falando aqui sobre a queda de cabelo, né? Que é uma coisa que eu tenho passado por isso. Já venho compartilhando isso com vocês aqui há um bom tempo no canal. Desde que eu morava lá no Rio, que eu comecei o tratamento. Mudei pra São Paulo, parei o tratamento, a queda voltou, então voltei com o tratamento porque, né, eu interrompi, não fiz o tratamento completo. E aí, enfim, vamos lá. Primeira coisa, perceber o que tá tendo uma queda de cabelo excessiva, porque assim, gente, queda de cabelo é normal. Cabelo cair, isso é normal. Você tá tomando banho, perceber que, né, caiu um cabelo ou outro. De manhã, na hora que você acorda, que, né, caiu o cabelo, que você tá penteando. Isso é normal. Existe uma quantidade mínima de cabelo nosso que cai durante o dia. A questão é quando você percebe que tá uma queda diferente, tá caindo um pouco mais, e você tá percebendo falhas no teu cabelo. Aí é onde tem que ligar, sabe, que ele alerta. Vermelho, laranja, tipo, cara, corre, procura ajuda, porque enquanto a queda tá acontecendo, tem tratamento. Bem que depois da queda também tem tratamento, a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é, quanto antes você começar a tratar, melhor é pra você. O resultado vai vir mais rápido e vai vir algum tipo de resultado. O que acontece? Primeira coisa, quando sentiu que tá uma queda diferente, uma queda excessiva do cabelo, procurar uma clínica de estética ou uma dermatologista. Melhor que seja um dermatologista, porque vai ser uma consulta um pouco mais completa. E aí, lá, eles vão fazer exames, vão te examinar e ver, né, como o motivo da sua queda de cabelo. Por quê? O motivo pode ser estresse, pode ser alimentação, pode ser genética, pode ser algum tipo de produto que você tenha usado ou você esteja usando. Pode ser hormonal. Gente, são N motivos aqui que podem fazer com que o seu cabelo comece a cair. Então, por isso que numa consulta é extremamente importante. E aí, lá, eles fazem uma análise do seu couro cabeludo pra saber se os seus folículos estão cicatrizados ou não. Folículo é onde nasce o cabelo. Se o folículo tá ali, sem cabelo, mas ele não está cicatrizado, pode ser que algum tipo de tratamento, algum tipo de estímulo, algum tipo de remédio, tanto que você tome vioral ou quanto remédio que você pode passar também, utópico, pode ser que vai estimular aquele folículo ali e vai voltar a nascer o fio ali. Mas, se o fio tiver, o folículo tiver cicatrizado, aí, filho, babou, não vai nascer cabelo ali, beleza? E aí, é só um implante que você vai ter que, só a solução, né, pra se você quiser ter cabelo, é você fazer um implante. Se o folículo tiver cicatrizado, beleza? Mas, se o folículo tiver ali só sem cabelo, existe tratamento. Eu tô fazendo alguns tratamentos. Tem vídeo aqui da mesoterapia, que é essa aplicação, quando eu fiz lá no Rio com a doutora Mariana. Mas, lá no meu Instagram, tem um Reels que eu mostrei essa análise com a lupa no couro cabeludo. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, porque tem esse Reels lá, que a moça lá na clínica, a Carol, veio com a lupa, ela olhou lá, vem o couro cabeludo, tudo direitinho. E ela viu que o folículo tava sem cabelo, mas não tava cicatrizado. Então, eu tô fazendo a aplicação de umas enzimas no couro cabeludo, pra poder estimular esse crescimento. E aí, nessas enzimas, tem vitaminas, tem minoxidil, que você pode também passar o minoxidil no cabelo. Você também pode tomar minoxidil. Tem vitaminas que você pode tomar. Enfim, não vou falar aqui detalhadamente sobre esse tipo de procedimentos ou remédios que você pode usar, porque isso você tem que ir no médico. Você vai no dermatologista ou vai numa clínica e lá eles vão te consultar e dizer o que você precisa fazer pra ter algum tipo de resultado. Eu fiz isso aqui em São Paulo, na clínica da Ana, a Ana Prado. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Caso você seja daqui de São Paulo, vai dar uma olhada aqui, porque, né, assim, lá é onde eu tô fazendo esse tratamento. Agora, bora falar sobre o cabelo branco. O cabelo branco, ele tem uma estrutura do fio diferente da estrutura dos outros fios do seu cabelo. Geralmente, o cabelo branco, ele costuma ser mais seco e mais grosso. Então, por isso, é importante você usar um produto que seja específico pro cabelo branco. Até porque o cabelo branco, com a poluição do dia a dia e tal, ele fica amarelado. E aí, esse cabelo branco amarelado não fica um aspecto legal, fica um aspecto meio desleixado. Dá até uma cara ali de, sei lá, susma, enferrujado. Não é legal. Assim, eu acho muito interessante. Eu acho que fica legal o cara grisalho. Eu acho maneiro. Tanto é que isso não é o maneiro que eu tenho de ficar com o cabelo branco, ficar grisalho, porque eu acho legal. Eu acho que dá um charme ali. Mas o cabelo branco ali, acinzentado e tal, não o cabelo amarelado, por conta de poluição e de mau cuidado do cabelo. Então, é interessante. Se você tá ficando cabelo branco, já tem muitos fios, não se tá, sei lá, dois, tipo eu, tem uns três de um lado, dois de outro, não preciso trocar o tipo do shampoo que eu tô usando. Mas quando o cabelo branco começa a ficar em grande quantidade, aí já é interessante você procurar um produto que seja específico pro cabelo branco. Não que você não precisa usar esse shampoo todos os dias, né? Porque você precisa usar o shampoo de hidratação, nutrição ali pro teu cabelo, até que eu falei nos outros vídeos. Mas é interessante, sei lá, uma ou duas vezes por semana, se você ver na embalagem lá do produto que é específico pro cabelo branco, quantas vezes por semana você precisa usar pra ele manter o teu cabelo ali, o branco, bem tratado também. E aí, no caso aqui, eu tô falando pra quem tem cabelo branco e tá ok com cabelo branco. Pra quem tem o cabelo branco e não tá ok, tipo, cara, não quero ter cabelo branco. Beleza, existem alguns produtos que você pode usar. Antes, é o seguinte, quando você surge com cabelo branco, dependendo da sua idade, procurar um dermatologista também é legal pra saber qual é o motivo do seu cabelo branco. Pode ser que seja genética, coisa da idade, tá tudo certo. Mas pode ser que seja estresse, pode ser alguma coisa que você esteja tomando, ou até mesmo algum tipo de doença. Existem algumas doenças que deixam o cabelo branco. Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse lance de cabelo branco, e lá eu falo sobre algumas doenças que fazem o cabelo ficar branco. Qualquer coisa, vai lá assistir aquele vídeo que eu falo mais sobre isso. É isso, começou a ficar com cabelo branco, fez a consulta, tá tudo certo, é isso mesmo, tá tudo saudável, mas o cabelo tá ficando branco por conta da idade mesmo, e não quer ficar com o cabelo branco, tem algumas coisas que você pode fazer. Existem, eu acho muito mais interessante usar um tonalizante. Por quê? O tonalizante, ele não vai pintar o seu cabelo 100%. Ele não vai tingir as coisas do seu cabelo. Ele vai disfarçar os cabelos brancos, ou seja, ele vai dar uma escurecida ali, em um ou outro e tal, e isso fica, ao meu ver, tá? Fica muito mais natural do que quando um cara pega e tinge o cabelo, por mais que seja uma cor próxima do cabelo. Eu, Thiago, não costumo achar interessante, mas se você acha interessante pra você, vai lá. Mas eu não acho que fica um visual legal. Muito mais interessante você usar um shampoo tonalizante, que é o shampoo que você vai lavando o teu cabelo, e ele vai deixando o teu cabelo naturalmente mais escuro. Ele vai escurecendo os fios brancos. Tem também tonalizante de, tipo, tinta, né? Que você passa no teu cabelo, e aí, dependendo do tempo que você deixe esse produto no teu cabelo, ele não vai tingir o teu cabelo 100%. Vai tingir uma cor ou outra, um ou outro, ou vai dar uma escurecida, mas não vai deixar o teu cabelo todo de uma cor só, sei lá, preto, castanho, não. Ele vai tonalizando, aos poucos, o teu cabelo. Eu até recebi um kit esses dias, mas, assim, como eu não testei, e também não parei pra pesquisar o produto, eu não vou indicar aqui pra vocês. Eu vou até pensando em pegar esse produto, dar pra algum amigo, alguém que seja, sei lá, que tenha cabelo branco, que seja grisalho, e que queira, de repente, usar esse tonalizante. Eu recebi um shampoo, e é uma pomada também, que é uma pomada que disfarça, e aí, essa pomada você passa, e quando você lava o cabelo, ela sai. E tem esse tonalizante que você vai lavando, e ele vai tingindo o seu cabelo, aos poucos. E tem um tonalizante mesmo, que você passa estilo tinta no cabelo. Enfim, qualquer coisa eu vou pegar, vou dar essa parada pra alguém aí, que tenha cabelo branco, e depois, se a parada for legal, eu volto aqui, indico, falo a marca, falo tudo pra vocês. Me conta aqui embaixo, se você tem queda de cabelo, se você tá ficando cabelo branco, vai me contando aqui, qual é a sua questão em relação a isso, porque isso até me ajuda, no tema dos próximos vídeos aqui no canal. Então, bora conversar aqui nos comentários, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, tratamento, pra você saber que tem tratamento, e também pra eu saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E aí, gente, tem a galera que fala, ah, queda de cabelo não tem jeito, não, 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 vai ficar careca. Eu sei porque eu recebo vários disso lá na DM, e assim, eu já tô tendo resultado. Eu fiz cinco sessões da aplicação, e assim, eu tava com uma falha enorme aqui atrás, não tô mais com essa falha. Depois que eu cobrir, e tiver com o cabelo todo cheio, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, com antes e depois. Por enquanto, eu tô só mostrando o tratamento e tal, já tô tendo uma evolução muito grande, mas quando eu terminar o tratamento, eu vou fazer um vídeo aqui com antes e depois, pra esfregar na cara desse povo aí, que fica falando que não tem como e tal. Gente, não tem como se você não quiser. Ou se o seu folículo tiver cicatrizado, aí você vai ter que fazer um implante. Mas se o seu folículo não tá cicatrizado, tem solução, tem como você resolver esse problema assim, beleza? Então é isso. Se você não assistiu os outros vídeos da websérie, tá aqui no card, vai lá, assiste, que vocês vão se amarrar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!